O projeto de lei que regulamenta os serviços de transporte privado que utilizam aplicativos de celular como o Uber será encaminhada à Câmara de Vereadores da Capital na próxima segunda-feira. A proposta da Prefeitura vai exigir identificação dos veículos e pagamento de tributos. Se for aprovado pela Câmara de Vereadores, o projeto de lei que regulamenta esse tipo de serviço vai enquadrar os motoristas do aplicativo em normas parecidas com as que regulam o serviço de táxi. A partir da lei, os veículos do Uber deverão ser emplacados no município na categoria aluguel, ter até cinco anos de vida útil e possuir alguma identificação visual. Além disso, os motoristas deverão ser cadastrados junto à EPTC e passarão a pagar uma taxa de até R$ 182,00 por mês. O valor vai financiar a estrutura do município que fiscalizará os profissionais. Outra mudança proposta pelo projeto de lei obriga o Uber a compartilhar em tempo real dados considerados importantes pela EPTC. A partir da regulamentação do serviço, deverão ser informados a origem e o destino da viagem, o tempo e a distância da corrida e o mapa do trajeto. Com esses dados, você pode planejar até o incremento do transporte público para a plantação, linhas de ônibus. Então, além de toda a segurança para o usuário, a gente tem uma série de ferramentas ali que vão nos propiciar subsídios para a gente melhorar a gestão da mobilidade em Porto Alegre. Mas para o presidente do Sintaxe, Porto Alegre, não basta regularizar o serviço. É preciso aumentar a fiscalização. Se for apenas mais uma lei para proibir o que já está proibido, infelizmente não vai mudar a nossa situação. Nós queremos que essa lei seja um instrumento para que a EPTC retire do nosso meio e esses carros que hoje fazem o transporte clandestino e cometem uma ilicitude. Desde o início da operação em Porto Alegre, em outubro do ano passado, 57 carros do Uber já foram apreendidos e seus motoristas autuados pela EPTC. Hoje, acredita-se que o serviço tenha mais de 1.500 motoristas na cidade. Já o número de taxistas chega a 10.400, sendo que 160 táxis foram apreendidos só neste ano. Se trabalhar honestamente, para nós não muda nada, porque cada um tem sua freguesia, seus passageiros, né? Não chegamos no dia 15 do mês e estamos com mais de 50 carros na fila nesse momento, que era para estar faltando táxi, né? Então, o Uber para a gente é muito complicado e os próprios trabalhadores do Uber, com a manutenção e o dia a dia, vão ver que o que eles ganham, que é menos do que o táxi, é bem complicado de manter uma família e viver com uma certa dignidade. O PL ainda não tem data para ser votado na Câmara. Também há expectativas por parte da EPTC e do Sintaxi que os vereadores apresentem emendas. Caso o projeto seja aprovado, serão necessários, no mínimo, mais 60 dias para regulamentar o serviço. A lei terá validade de um ano e meio. Procurado pela reportagem, o Uber não se manifestou sobre o assunto. Obrigado.